Aqui, a casa é sua, pode entrar, me faz o que lhe, me faz o que lhe, só pra ter limpa, toma meu chão, eu tenho queitar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir, Essa casa é sua casa, nós deixamos ela do feio, Jesus Essa casa é sua casa, nós deixamos ela do feio, Jesus Essa casa é sua casa, nós deixamos ela do feio, Jesus Jesus, apareça, que o teu corpo ingressa, enche-se lugar, enche-se lugar Apareça, que o teu corpo ingressa, enche-se lugar, enche-se lugar Apareça, que o teu corpo ingressa, enche-se lugar, enche-se lugar Essa casa é sua casa, nós deixamos ela do feio, Jesus Essa casa é sua casa, nós deixamos ela do feio, Jesus Essa casa é sua casa, nós deixamos ela do feio, Jesus Essa casa é sua casa, nós deixamos ela do feio, Jesus Apareça, que o teu corpo ingressa, enche-se lugar, enche-se lugar Apareça, que o teu corpo ingressa, enche-se lugar, enche-se lugar, enche-se lugar, enche-se lugar, enche-se lugar, enche-se lugar Apareça, que o teu corpo ingressa, enche-se lugar, enche-se lugar, enche-se lugar, enche-se lugar Esse corpo ingressa, que os eло Senhor Essa casa é sua casa, nós deixamos ela do feio e luta, em que falta Essa casa é só uma casa Vós deixamos, é o nosso Senhor Apareça que o teu nome presa Enche este lugar Apareça Enche este lugar No meu peito Emche este lugar A varela e o meu corpo me desce Deixe-me, 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 deixe-me A varela e o meu corpo me desce Deixe-me, deixe-me, deixe-me Deixe-me, 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 deixe-me